Você me permita, nesses da sua provocação ao professor Jorge Gouveia, fazer um adendo aí. Pós-período ditatorial em Portugal, será que teria havido alguma influência na Constituição francesa no que tange à liberdade de expressão isso para o direito português? Eu queria, se fosse possível, que você fizesse essa, dentro do espectro da sua provocação, se isso fosse também, pudesse ser esclarecido, o professor Jorge Gouveia aí, para que a gente dê esse seguimento a esse debate de troca de ideias. Não sei, professor Caio, quero que eu possa responder, professor Caio. Fique à vontade, professor. Eu fiquei encantado, aliás, não esperei ver outra coisa, com a intervenção do professor Ivo Dantas, aliás, também que muito agradeço, e eu tomei aqui umas notas, porque também o professor Ivo Dantas também colocou aqui algumas questões que eu posso explicar do lado também do regime português. E, de facto, os pontos que referiu são muito importantes. Desde logo, eu fiquei impressionado com o facto de a Constituição brasileira omitir, de facto, omitir uma das faces da mesma moeda do Instituto das Imunidades Parlamentares. E, de facto, eu penso que essa situação é altamente desprotetora da função parlamentar, da instituição parlamentar, e tem que ser corrigida. Os parlamentares podem, perfeitamente, fazer uma emenda constitucional e, digamos, tapar o buraco que está na Constituição a esse respeito. Ou se não o conseguirem fazer, às vezes não é fácil, embora a vossa maioria seja até menor do que a portuguesa, porque basta três quintos, nós aqui necessitamos de dois terços dos deputados. Mas, se isso não for possível, eu acho que é preciso fazer aqui um raciocínio analógico, ou então, integrar da lacuna a partir, sobretudo, dos dois princípios que justificam as imunidades parlamentares. Quais são os princípios? A separação dos poderes, desde logo, é um dos princípios brasileiros do Estado de Direito Democrático brasileiro. E o próprio princípio democrático, o professor Ivo Dantas falou muito bem de que o deputado exerce um mandato e, portanto, a sua liberdade e a sua independência é uma consequência natural da sua legitimidade democrática de título, porque ele foi eleito livremente pelo povo e, portanto, se ele depois não pudesse exercer as suas funções com toda a liberdade e com toda a independência, estaria a ser posta em causa também um princípio democrático. Portanto, do ponto de vista da fundamentação dogmática do direito, penso que quer o Estado de Direito em geral e depois o princípio da separação de poderes e o princípio democrático poderiam perfeitamente ser suficientes para integrar uma lacuna. As Constituições têm lacunas, não são leis perfeitas, não há leis perfeitas. E, portanto, se não houver emenda constitucional, até lá pode haver, digamos, um exercício parlamentar de indicação de lacunas ou até a criação de uma lei ordinária ou dentro do próprio regimento parlamentar para corrigir o assunto. Depois, em relação aqui a alguns aspectos que o professor Ivo Dantes referiu no que respeita à realidade brasileira. Eu aqui estou agora a falar em particular do artigo 157 da Constituição Portuguesa, que diz o seguinte, os deputados não respondem, número um, os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Ora, isto planta aqui várias questões, algumas delas o professor Ivo Dantes já referiu. Em primeiro lugar, não se fala em mandato, fala no exercício das suas funções. Mas, isto aqui tem sido interpretado em sentido amplo, um deputado que está a fazer um comício está no exercício das suas funções. Ele não está só no exercício das suas funções quando está a votar no Parlamento ou quando está dentro do hemiciclo ou da sala do Parlamento. Ele está no exercício das suas funções quando exerce uma atividade política que é inerente ao seu cargo, mas que não fica confinada ao exercício formal quer de uma deliberação parlamentar, quer de um discurso parlamentar. Portanto, aqui entende-se que essas funções são em funções em sentido amplo. Eu admito que possa haver aqui a exclusão da vida privada do deputado, sim. Eu acho que o deputado não deixa de ter uma dimensão privada. E, portanto, se ele vai ao supermercado ou se insulta alguém no supermercado quando vai fazer compras ou outra coisa qualquer, admito que ele não esteja nessa circunstância no exercício das suas funções. Embora, como sabemos, um deputado, uma vez eleito, é sempre deputado. Mesmo que esteja a dormir, ele tem sempre a qualidade de deputado. Mas é preciso, aqui há alguma distinção entre o que é que é estar no exercício das suas funções e o que é que não é. Depois, outro aspecto também que referiu, aliás, quando referiu a sua autora de direito penal, é outro aspecto importante. É saber se o deputado, uma vez determinadas as suas funções, ele continua a gozar da irresponsabilidade penal que gozou durante o tempo do mandato. Eu acho que sim, porque o facto de que ele poderia ser responsabilizado foi um facto que ocorreu no passado, no exercício do seu mandato. E, portanto, mesmo que ele tenha determinadas funções de deputado, o que conta era a lei penal que existia ao tempo da prática do facto. Ora, a lei que existia ao tempo da prática do facto tinha uma exceção, que era a exceção da irresponsabilidade penal desse mesmo facto no exercício das suas funções. Portanto, mesmo que ele mais tarde deixe de ser deputado, todos deixarão de ser um dia, pelo menos quando vão para o cemitério, não é? Mas quando deixam de ser deputados, é evidentemente que, digamos, não pode depois de cessar o mandato se tratar os factos passados que não tiverem vindo para descrição, como se não tivesse havido imunidade, porque isso seria uma fraude completa à lógica do Instituto. Esse é outro aspecto também que eu gostei aqui de referir. Depois, também há aqui um aspecto também que eu referi a questão das comissões parlamentares de inquérito. Eu não falei muito disso. Também agora tem vindo aqui em Portugal, aliás, no Brasil também, as CPIs têm estado muito na moda. Aliás, em Portugal tem sido importante as comissões parlamentares de inquérito, porque para mim tem também, através do instrumento de maior transparência e publicidade, de dar eco e publicitar declarações de pessoas, enfim, implicadas em processos judiciais com mais ou menos responsabilidade, mas as comissões parlamentares de inquérito têm, do ponto de vista parlamentar, funções equiparadas às autoridades de investigação criminal, das autoridades de investigação no âmbito do judiciário. Portanto, também é nesse aspecto um aspecto que é preciso realçar, portanto, a importância desse ponto de vista. Quanto àquilo que disse em relação a se é um direito subjetivo ou se é um direito objetivo, claro que é um direito objetivo, é uma garantia, e isso, evidentemente, que é irrenunciável. Aliás, no nosso caso, até, precisamente, a questão de... Porque a razão por não pode ser negociável ou não é um direito subjetivo é que é o próprio Parlamento que decide se levanta ou não levanta a imunidade, naqueles dois casos que eu referi, nos casos em que levanta vinculadamente e nos casos em que levanta ou não, discricionariamente, conforme entender, digamos, a gravidade ou a importância do facto. E, portanto, não pode ser um privilégio, é, evidentemente, uma prerrogativa do exercício da sua atividade. Em relação também à questão colocada pelo professor Paulo, sim, a nossa Constituição foi, em grande medida, influenciada pela Constituição Francesa, o professor Jorge Miranda, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Pedro João Moral, o professor Gomes Cantilha, enfim, esse também com algum... E outros, o professor Vitor Moreira, o professor Gomes Tino, não, o professor Vitor Moreira, foram os constituintes, esses, evidentemente, de uma grande influência do direito constitucional francês, que, durante os anos 70, influenciou muito Portugal, dos anos 80, hoje já não. Hoje, as nossas influências já são mais diversas. Também um pouco o italiano, também, no caso do professor Jorge Miranda, ainda, também, muito influenciado pelo direito constitucional italiano. Aliás, ele esteve lá, até, em estudo, uma temporada, nos anos 60, jogou eu. E, portanto, mas hoje já, enfim, temos uma grande influência do direito alemão, que é, realmente, um direito bastante avançado, e o direito espanhol, também, que vai ser importante, e o direito norte-americano, enfim, também o direito brasileiro, que, nestas aspetas, também tem tido alguma originalidade. Portanto, desse ponto de vista, gostaria, aqui, então, de acrescentar estes aspectos para precisar melhor a minha intervenção e lamentar que, de facto, no, 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 digamos, no Brasil, haja essa deficiência na vossa Constituição, não me tinha percebido disso. Agora, não é fácil enfrentar a opinião pública, porque a opinião pública, se o parlamentar, vão, se os parlamentares vão fazer uma, uma lei de emenda constitucional, vão logo dizer que se querem proteger de qualquer perseguição e de qualquer justiça que os querem apanhar, porque eles estão a exercer um poder, um poder constitucional, com derivado, ou constitucional, com derivado, precisamente para se defenderem da própria realidade, da realidade, digamos, da justiça, não é? E, portanto, desse ponto de vista, penso que vai haver essa crítica. Mas era isto, queria só deixar aqui estas notas e dizer também, digamos, da parte portuguesa esclarecer aqui um pouco também como as coisas costumam funcionar aqui no que respeita à imunidade parlamentar na Constituição portuguesa. Muito obrigado. Eu expus esse tema, que nós concordamos plenamente, ao lado de outras questões do direito brasileiro hoje, nesta monografia. Fraude à Constituição brasileira. Muito bem. Porque, na verdade, é o que está ocorrendo. O que está ocorrendo. Mas, professor, Evidentes, sabe que eu tenho acompanhado muito das questões brasileiras e eu lembro-me, há uns tempos, quando o atual Presidente foi eleito, no meio de uma grande bipolarização e radicalização de duas posições extremadas, toda a gente dizia que o Brasil não ia aguentar, mas, é verdade, como muito bem disse o professor Ivo Dantas, a Constituição brasileira resistiu a muitas crises. Quatro impeachments e outras coisas muito mais graves. A banca rota, não é? Quer dizer, um Presidente que foi eleito, mas depois não chegou a tomar posse, o Tancredo de Neves, quer dizer, resistiu. Dois vice-presidentes que ficaram no lugar dos presidentes, ou três. Portanto, tem havido tantas vicissitudes. E a Constituição brasileira continua. Portanto, a ideia também que alguns têm de um novo poder constituinte, eu, sinceramente, não consigo perceber. Porque o que é que vai trazer uma nova Constituição para o Brasil? A redução dos direitos sociais. Há um deputado em São Paulo, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional, tirando todos os direitos sociais, econômicos e individuais da Constituição. Sabiam disso? Mas isso, com ouvido respeito, não faz nenhum sentido, porque isso seria uma... A Constituição ficou com 70 artigos. Mas eu acho que se há coisa que, em Portugal, eu admiro no Brasil, é, precisamente, a importância da dinamização dos direitos sociais. É verdade que Portugal, em relação ao Brasil, tem menos necessidades sociais, porque o Estado social tem funcionado melhor e há menos assimetrias entre grupos económicos e os sistemas de saúde e de educação funcionam um pouco melhor, pelo menos em termos gerais. É verdade. Mas eu acho que a dinamização dos direitos sociais ou o ativismo judicial, como queiram chamar, alguns até a judicialização dos direitos sociais, agora não vou entrar nessas questões biológicas, mas, digamos, a maior efetividade que se tem conseguido no Brasil eram só os direitos sociais. não tem nada a ver com ideologias políticas. Eu acho que isso é a realização efetiva dos valores constitucionais e, portanto, o direito à saúde, no limite, é o direito à vida e, portanto, se a pessoa não tem dinheiro para comprar medicamentos e vai morrer porque não consegue que o Estado lhe dê dinheiro, eu acho que essa pessoa tem direito a sobreviver, tem direito à vida e vai dirigir-se ao tribunal para o tribunal dar uma liminar para que essa pessoa possa sobreviver. Eu acho isso muito bem, portanto, acho que eliminar essa possibilidade seria um retrocesso que seria contrário a dignidade da pessoa humana e isso é um valor fundamental da Constituição e de qualquer Estado democrático e direito todos os dias de hoje. E que entre nós é causa o apete. Exatamente. Portanto, é verdade que os direitos sociais, ao contrário dos direitos individuais que têm, os direitos sociais só estão enunciados num único artigo de uma forma muito sumária, é verdade, o artigo 6º de Salvoeiro, não é, artigo 7º, quer dizer, enquanto os direitos individuais têm 50 alíneas no artigo 5º, os direitos sociais só têm um único artigo que só têm três frases ou várias orações. Eu sei disso tudo, mas isso até pode ter uma vantagem porque isso são cláusulas gerais que dão muito mais liberdade ao legislador e ao julgador para preencher e até para dar caminho a esse ativismo judicial, que eu admito que também tem os seus limites, sobretudo do ponto de vista orçamentário e de distribuição depois da planificação e do planeamento orçamental. O orçamento é uma planificação para o futuro e pode, um conjunto de decisões casuísticas podem estragar, digamos, a lógica orçamental, do planeamento orçamental de um certo município ou de um certo Estado. Admito que sim. Mas também não serão assim tantos os casos que põem em causa a riqueza no seu conjunto e no modo de distribuição e o modo de organização das receitas e das despesas, que é aquilo que integra um orçamento, que é do município e que é de um Estado federado. Professor Ashina Gouveia, eu volto a palavra.